Está mal, hein? Olha, Mati! Ele está bravo? Ele está bravo. Já fiz um pouco. Oi, vai até lá para frente. Pode ir embora. Gostaria de chamar aqui também os representantes das escolas que participaram do desfile ecológico. Que depois da apresentação nós teremos a premiação com a entrega de troféus. São as escolas que participaram do desfile ecológico. Zilda Armes, Maria Aparecida Pendença, os Centros de Convivência, Mirante Barreto. Por gentileza, após a apresentação da Panfaabama, a premiação do desfile ecológico 2023. Acompanhe toda a programação do aniversário do município de Arujá através das redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal e das secretarias participantes. Acompanhe toda a programação do desfile ecológico. 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 Vamos nos concentrar sobre as calçadas, assim mais confortavelmente possamos acompanhar o desfile e apresentação da Panfaabama de Atibaia, que está nos apresentando no desfile ecológico. Acompanhe toda a programação do 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 desfile ecológico. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?